Música 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 Mas por que você está falando? Ah não é aqui Música Eu estava muito para a gente Música Eu sou Voldemort Você está terra? É algo姜 É algo sé 1, 2, 3 Ria! 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 É ir? É ir? O que você está fazendo? Não estou a fazer 9 anos Você tem que ser Eu o que você está fazendo? Não! Se vede o giuro! É perível essa hora! E aí E aí E aí E aí E aí E aí que comunque jogou um cazinho alright, alright, você tem que dar uma maninha! eu quero ir, sei, sei, sei eu quero ir, sei, 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 eu quero ir, sei, eu quero ir Legenda Adriana Zanotto